Eu fiquei assim Amigo, tô morrendo, cheia do gasto Não tem dor sofrer Não tem valor, não tem lucro de nosso amor Acabei me perdendo Meu coração consegue ficar E só anda na sangra, eu sou quem cai Meu nomezinho de cabeça, não se eu vai chorar Coração mortário Eu vou doar do meu coração Buscando um leitão, não tive nem um homem Ele é pra se vir, ele sofre de paixão Só vai melhorar, se ela me deu pra chão Eu vou doar do meu coração Buscando um leitão, não tive nem um homem Ele é pra se vir, ele sofre de paixão Só vai melhorar, se ela me deu pra chão Eu vou do meu coração Eu vou do meu coração Eu vou do meu coração, eu vou do meu coração 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 Não tem valor, não tem lucro de nosso amor Acabei me perdendo Meu coração não deseja ser nada E só anda no lugar de solitário Eu vou do meu coração Porque no leilão não tive nenhum lance Dentro de mim, ele sofre de paixão Só vai melhorar se ela ainda é outra chance Dentro de mim, meus olhos de paixão Só vai melhorar se ela ainda é outra chance Vamos, meus olhos de paixão Vamos lá 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 Vamos lá